Remuneração. Lógico, passar no concurso é um sonho, mas a remuneração também é muito importante. Durante o curso de formação, a galera me pergunta muito se recebe alguma coisa durante o curso de formação. Então, como eu coloquei aqui, no curso de formação, ela não recebe uma bolsa, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro. Uma bolsa equivalente ao valor de R$ 998,00, um salário mínimo, certo? A probabilidade desse valor ser reajustado. Esse aí foi no último concurso. Então, o valor vai ser reajustado. Galera, isso não é salário. Isso é uma bolsa apenas para você se manter durante o curso de formação, tá certo? Daqui a pouco eu falo da remuneração total. Vamos seguir aqui. Após a conclusão, os soldados de ambas as instituições têm uma remuneração de R$ 3.410,00. Esse valor é composto pelo vencimento inicial de R$ 1.041,00, mais a gratificação referência 3, que é um valor de R$ 1.793,00, além de outras vantagens. Todo mundo sabe que os concursos policiais sempre têm uma remuneração maior, principalmente pelos serviços chamados de extras, ou seja, os serviços remunerados. Cada serviço remunerado que você tira, no Brasil, gira em torno de R$ 150,00 a R$ 300,00. Cada serviço a mais que você tira, você recebe esse valor. Então, em média, as polícias militares do Brasil, inclusive da Bahia, o policial recebe tranquilamente aí entre R$ 4.00 e R$ 4.500,00, tranquilo.